Música 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 Falei irmão, é nóis, hein? Olha aí, Gaspar, Belchior e Baldassar Belchior e Baldassar Ainda de Graça, Belchior e Baldassar Ainda de Graça, Belchior e Baldassar Eu oro o mundo do graça Eu oro o Marito Ainda de Graça, Belchial e Baldassar Belchior e Baldassar É uma chuva de graça É uma chuva de graça É uma chuva de graça É uma chuva de graça